Silmara veio com o pai buscar o resultado do exame. Ela está preocupada com a menstruação que sempre atrasa, por isso resolveu investigar. A família do pequeno Lucas estranhou o crescimento do filho. Há algum tempo ele não ganha peso e nem estatura. Porém hoje saiu o diagnóstico. Eu estava muito preocupada com ele. Gostei. Volta para casa mais aliviada. Tranquila. Tanto no caso de Silmara quanto no de Lucas, foi realizado o mesmo exame citogenético. O método é realizado de graça pela Universidade Estadual de Londrina. Nós avaliamos exatamente os cromossomos, como eles estão estruturados, se existe algum problema no número ou na estrutura desses cromossomos. Então nós chamamos de citogenética porque é uma análise da célula e olhando o aspecto genético dessa célula. Por isso nós falamos que fazemos o exame citogenético, que é mais conhecido como cariótipo. Para isso o paciente precisa coletar uma amostra de sangue, cerca de 4 ml. Depois vem a etapa mais demorada. A gente faz a cubação dessas células, depois a colheita dessas células, a gente pinga em lama, tem todo o processo de fixação, coloração. Então a gente consegue ver se tiver alguma alteração, em qual cromossomo que está. Se tiver um cromossomo a mais, qual cromossomo que está mais, qual cromossomo que está menos. O resultado sai em 30 dias. No Paraná, apenas os municípios de Maringá, Londrina e Curitiba realizam de graça o exame. O que é pouco, se comparado à demanda existente. Estima-se que de 5 a 10% da população mundial tem algum defeito genético de menor ou maior gravidade. Por isso, quanto antes for detectado o problema, melhor para o paciente. Se eu tiver um exame que detecta que ele tem uma doença X, Y, Z, com certeza, eu sei o prognóstico dessa doença, eu sei o que vai acontecer futuramente. Então eu posso trabalhar para que essa melhoria seja bem mais razoável, porque eu posso dar um tratamento e dar a terapia adequada a esse indivíduo. E quando a resposta avala o paciente, a doutora Nayara entra em ação. Além de acompanhar a consulta, ela oferece todo o apoio emocional e psicológico. É o chamado aconselhamento genético, que também não tem custos. A notícia, ela tem um impacto bastante grande na vida. Então, às vezes, eles se recusam no primeiro momento, não reconhecem a importância que isso poderia trazer para ele, para a família ou para o paciente. E aí, no momento seguinte, é que ele retorna.